A Polícia Civil de Autônia já iniciou a investigação sobre o crime de homicídio que vitimou Alessandro Gomes de Azevedo, de 28 anos. Ele foi morto hoje de manhã no meio da rua. De acordo com a PM, a esposa da vítima é a única testemunha. Ela informou que, diante da situação, não conseguiu ver nenhuma característica do autor. Só informou a PM que era um homem sozinho em uma motocicleta. Alessandro morreu na hora com um disparo na cabeça. A Polícia Militar chegou até o local onde teria acontecido esse homicídio e foi feita a conversa com a testemunha, que seria, no caso, a esposa da vítima. Ela relatou que eles estavam levando o filho do casal para a creche, que tem dois anos, a filha do casal. E, em determinado momento, eles foram abordados por um outro indivíduo de motocicleta também, que sacou a arma e efetou um disparo na direção da cabeça da vítima. Ela não soube precisar qual seria a motivação, nem do porquê que teria acontecido aquilo. Só passou algumas características, mas como ela estava bem nervosa, ela não soube precisar a questão de marca, cor e outras características do indivíduo ou da motocicleta. Mas, se alguém tiver alguma informação, pode repassar a informação para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil. A Polícia Civil deve apurar a autoria do crime. Como a morte aconteceu há poucas horas, ainda é cedo para apresentar a motivação do fato ou suspeita de autores. O corpo de Alessandro Gomes foi recolhido à ML de Umarama. O Instituto de Criminalística também foi acionado para recolher mais detalhes no local do crime. A investigação ainda segue. Porque o Instituto de Criminalística também foi acionado.